Olá meu pai, olá minha mãe, como tem a passar, eu espero que vá, o meu coração quer que vos fale das saudades que ele tem. Se Deus quiser, vai ficar tudo bem, um abraço ao pai, e um beijo à mãe. Nunca se sintam sós, os vossos netos enviam um beijo, com muito amor e muito querer. Não se sintam sós, a voz da saudade nós vamos calar, pois deempreverei-vos visitar. Será tão bom, deus sorrir, e a vossa carne ele me acolher, se Deus quiser, vai ficar tudo bem, um abraço ao pai, e um beijo à mãe. Nunca se sintam sós, os vossos netos enviam um beijo, com muito amor e muito querer. Nunca se sintam sós, os vossos netos enviam um beijo, com muito amor e muito amor e muito amor. Não se sintam sós, os vossos netos enviam um beijo, com muito amor e muito amor e muito amor. Não se sintam sós, os vossos netos enviam um beijo, com muito amor e muito querer. Nunca se sintam sós, os vossos netos enviam um beijo, com muito amor e muito amor.